A soma dos algarismos do número, que é o resultado dessa expressão gigantesca aqui, é igual a quanto? Então esse vai ser mais um daqueles exercícios onde a gente tem que fazer operações com números gigantescos, mas que você nota que a diferença entre eles é pequena, ou seja, a única coisa diferente aqui, se você olhar os algarismos desse número, é o final. Esse aqui termina em 19, esse aqui termina em 20, esse em 21 e esse em 22. Então se a gente chamar, por exemplo, esse número aqui de x, sem a parte do quadrado, só o 2022 e 2021 aqui nos algarismos, então como que a gente pode reescrever essa expressão? Se esse aqui é o x, esse aqui da frente vai ser o x mais 1, esse aqui que é 2020 e 2020 vai ser o x menos 1, e esse último é o x menos 2. Então a gente pode reescrever essa expressão como x mais 1 elevado ao quadrado, mais x elevado ao quadrado, e aí vai escrever essa parte aqui que é negativa, que a gente vai subtrair na outra linha aqui, então vai ficar menos 2 vezes x menos 1 multiplicado por x menos 2. Então essa parte que está positiva vai ser quanto? O quadrado aqui da soma é x ao quadrado mais 2x mais 1, mais o outro x ao quadrado. E essa parte negativa é quanto? A gente vai multiplicar aqui e vai ficar menos 2 vezes x vezes x dá x ao quadrado, aí vai ter menos 1 vezes x e também menos 2 vezes x, então vai ficar menos 3x quando a gente somar. E por fim, menos 1 vezes menos 2 que dá mais 2. Então o resultado dessa expressão é quanto? É menos 2x ao quadrado, menos com menos dá mais, então é mais 6x, e menos 2 vezes 2 dá menos 4. E agora falta só a gente somar essas duas expressões que a gente encontrou. Então nota que na primeira a gente tem x ao quadrado mais x ao quadrado, é 2x ao quadrado. E aqui a gente tem menos 2x ao quadrado, então cancela. Quando a gente somar, cancela. E aí vai somar 2x mais 6x, 2x mais 6x, e mais 1 e menos 4. Então mais 1, menos 4, e no final dá 8x menos 3. Então 8x menos 3 é o resultado desse número gigantesco aqui, quando a gente substitui esse segundo por x. Então esse é o máximo que deu para simplificar, fazendo essas contas usando o x. Então a gente chegou na expressão que dá 8x menos 3. Então a gente vai ter que calcular agora esse número x, que é o 2022, e aí 2021, multiplicado por 8. Então a gente vai fazer 8 vezes o x, que é esse número aqui, e depois subtrair 3. E aí o resultado disso a gente vai querer encontrar qual é a soma dos algarismos dele. Então bora fazer continha. Então 8 vezes 1 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, sobe 1, 8 vezes 0, 0, mais 1, 1. Aí 8 vezes 2, 16 de novo, sobe 1, 8 vezes 2, 16, mais 1, 17, sobe 1. 8 vezes 2, 16, 17, sobe 1. 8 vezes 0, 0, mais 1, 1. E 8 vezes 2, 16. Então esse aqui é o belo número que vai resultar quando a gente fizer o 8x. E aí depois disso a gente tem que subtrair o 3. A gente quer encontrar o 8x menos 3. Então fazendo aqui menos 3, só vai alterar o último algarismo. Então vai ficar 8 menos 3, que é 5, e repete todo o resto. Então fica 6, 1, 6, 7, 7, 1, 6, 1. E agora a gente quer encontrar qual é a soma dos algarismos desse número aqui. Esse número é o resultado de toda aquela expressão gigantesca. E a gente quer a soma dos algarismos. Então vai dar, se a gente somar aqui, 6 mais 5 dá 11. 6 mais 1 dá 7. Aí tem 7, 7, 14. E 6 mais 1, mais 1 dá 8. Então 7 mais 8 dá 15, mais 14 dá 29, e mais 11 dá 40. Portanto a resposta aqui para a soma dos algarismos desse número é a letra D, 40.